Vai começar o fundo sim E as meninas se excitam O DJ já deu o papo Convoca todas as amigas Que está indecisa Não sabe pra quem quer dar Dar, dar, dar Ai, bagulho doido É o Charles e o Calzinho Bond Não tem preconceito Senta na pica do branco Senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Vai, senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Senta na pica do preto Vai com calma, devagar Pra não machucar o brinquedo Senta na pica do branco Oh, senta na pica do preto Senta na pica do branco É o Charles e o Calzinho Mandando sempre a você Senta na pica do branco Senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Vai, senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Senta na pica do preto Vai com calma, devagar Pra não machucar o brinquedo Vai começar o brinquedo Vai começar o fundo sim E as meninas se excitam O DJ já deu o papo Convoca todas as amigas Que está indecisa Não sabe pra quem Quer dar, 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 dar Ai, bagulho doido É o Charles e o Calzinho Bond Não tem preconceito Senta na pica do branco Senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Vai, senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Senta na pica do preto Vai com calma, devagar Pra não machucar o brinquedo Senta na pica do branco Senta na pica do branco É o Charles e o Calzinho Mandando sempre a você Senta na pica do branco Senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Vai, senta na pica do preto Oi, senta na pica do branco Vai, senta na pica do preto Vai com calma, devagar Pra não machucar o brinquedo Tudo é não funk Pra mim você é o mais pica danado